Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de helado de baunilha com recheio de abacaxi feito na airfryer Bom pessoal, então para fazer o bolo, eu comprei essa massa pronta aqui, bolo de baunilha, você vai seguir os passos a passos aqui, como começar e o que mais Então você vai adicionar 100ml de leite, 2 ovos e a margarina uma briga e vai bater tudo Então eu já estou batendo aqui a mão mesmo, que eu vou com pressa e vou preparar a forma Prontinho, pessoal, agora eu untei a forma, coloquei um pouco de sal, então já amasso e eu vou despegar essa massa E vamos levar a forma na airfryer, a minha airfryer é também família, mas ainda assim ela não cabe a forma se não tirar aquele líquido Então eu vou, tiro, coloco ela, coloco um pouquinho de água na airfryer Certo Coloco a forma Certo Vou colocar ela aqui, ajusto a temperatura para 160 graus, 150 graus E a gente vai ligar então, uns 25 minutos E vamos olhando, para ver se não vai queimar E enquanto isso, a gente vai preparar a calda Então para fazer esse creminho amarelo, eu coloquei uma caixa de leite condensado A mesma medida de leite Dissolvindo o leite, duas colheres de maisena Rasinhas, né? Duas colheres de sopa de maisena E duas gemas de ovos Então eu fui mexendo bem, sem parar Até ficar esse cremezinho aqui Agora, eu vou colocar um pouquinho de coco no meio Só para dar um gostinho Mais ou menos uma colher de sopa E vou mexer Porque eu fiz esse cremezinho ontem E ele estava na geladeira Então, olha a consistência que ele vai ficar Quando ele ficar gelado Você pode fazer ele de um de boa Você pode colocar ele na hora Na hora ele vai ficar um pouquinho mais mole Fiz ele ontem Então eu vou misturar só um pouquinho Esse abacaxizinho E depois a gente vai reservar Também eu fiz esse docinho aqui de abacaxi Então é uma xícara de açúcar E abacaxi picado Você vai ferver em uma panela Até secar a água praticamente E até dar uma engrossadinha no caldo E vai virar o doce E vamos reservar, pessoal Então, eu abri ele Vi que ainda não estava bom Coloquei mais 10 minutinhos Para ele dar uma coradinha Então, acho que foi suficiente Já, eu vou até desligar Porque eu estou acabando os 10 minutinhos Eu vou desligar E vou desenformar o olhinho Olha como ele ficou lindo Vou mostrar para vocês Esse aqui ficou bem feitinho Então, perfeito Bom, pessoal E esse é o resultado do meu olhinho Agora eu vou desenformar ele Bom, pessoal E esse é o resultado final Da minha torre Então, eu coloquei aqui O bolo Coloquei aqui Leite Para dar uma umedecida Coloquei o meu creme amarelo E por cima Coloquei o abacaxi E aí E aí Se inscreva no canal.